Chefe bancário da UDT, Francisco David Carlos, o seu governo, a tubucatuir candidato Sira na História, Inang Noaman, tubizavô, Sira, no Neia Futuro, label o Zafar da Estado, o destraga fale povo. Além de ne, deputado CNRT, Leandro Lobato, mostrou-se o governo, ato verifique didiak lista ba kandidato FFDT liniang nebe passa ona e seleção do documento, tamba desconfia e kandidato balong nebe nia aman contra Makassu Kunrasikan. Anto ne deak liu, ane san indonesian yang karik, ten ser liu si elitsus. Tamba iha liksada dauk neho lista final bar recrutamento forza defesa neane, ha moço descontentamento enabah. Iha posto administrativo basartete, moço kandidato uida nebe maka nini aman asasini uida ulu halo pressang beta nini resistensis ira baku amutu com militar se li oras ne da dauk nini uan liu anabah FFDT recrutamento ne. Tamba iha maga povun nini anu in kata e melior sistema recrutamento ne ten ser lius si leitos. Paritabela atendian e mone se nini uvekrau ne oinsa nini familia aman inan envolve cabatido i organisa nalae tamba selai ha moço nini descontentamento e oras ne ema protesta bara Nenemos deputada de PLP a Maria Angelina Sarmento russo governo atuala recrutamento ba membro polícia ure reforça serviço halo atuação bakazo sira nene prevena agressão física a soropopulação caso sirene acontece nene bnb tamba ambito extensão estado emergência bebeik no cerca sanitária makhalo itania elemento sire polícia latou atubele halo cobertura ba are sirene bem macritico amihus ato governo bele lo que fale recrutamento ba polícia fom sirene tinang idane karek la possivelona me betinang oin se beletau orçamento atuhalo recrutamento ba polícia sirene tamba karek nambam membros pente ela suficient atuhalo cobertura iha are sirene resposta idam maka recrutamento ba polícia fom sirene atu bele iha rotinidade de serviço ne bele apoya polícia nia serviço iliu preparado polícia sire prepara rodia clitam prepara sirene mentalidade prepara sirene an antes sire tumba terreno e antes sire simu aparelho ca equipamento sire nebe atu reforça sire nia serviço atu nune vengira sire halau sire nikan arcar sire bele respeita dignidade ba pessoa humana cidadão e de idane e rekrutamento ba membro FFDT libatinang riunrua ruanulure singhidane e kandidato riunrua atus hat mag passa ona e seleção dokumentus fatima pereira elugayu jemen in